Seguindo pessoal, eu sou o PhilPood e hoje eu estou aqui com a minha irmãzinha Dudinha Fala Dudinha E aí pessoal? Galera, hoje a gente está aqui na Casa Abandonada porque a gente vai assistir simplesmente Eu convidei ela para ela saber Sem ela saber eu convidei ela para a gente assistir Mickey.exe as três da manhã Quem não sabe, quando você coloca um personagem .exe, quer dizer que o personagem é do mal E as três da manhã, galera, a gente está na Casa Abandonada Ela tem que ser muito corajosa E ela é Você está preparada? Não Nem eu, galera, nem estou preparada não Mas seguinte, antes disso, deixa o like Se inscreve no canal e comenta agora Hashtag Mickey, galera Para a gente fazer mais vídeos, talvez a gente possa tentar até ligar para ele Você acha que ele daria acesso para ligar para ele? Ixi, acho que não Por quê? Isso ele vem aqui É verdade, ai, gente, galera Igual os minhos fez, né? Lembra que os minhos tem que se invadir aqui Galera, se você não viu ainda o vídeo dos minhos da Momo Tem vídeo todo dia aqui no canal Às 11 horas da manhã e às 6 horas da tarde Então assiste sempre, tá bom? Deixa o like e se inscreve também Como complemento para você ser bem-vindo no canal, tá bom? Então, Dudinha, você conhece o Mickey? Ele é o quê? Aquele ratinho, né? Da Disney, né? Então, galera, hoje a gente vai ver a parte obscura dele, ok? Bora, Dudinha 3, 2, 1, apertei play aqui Ó, você que assistiu esse vídeo O menino colocou lá, né? Ele vai apertar sim ou não? Ele apertou no sim Tá, galera, isso aqui chama, acho que esse vídeo chama Mickey suicida Ó, o Mickey começou a andar, tá vendo? Ele tá começando a correr e a andar mais rápido Tá vendo que a boca dele tá ficando mais braga, viu? Olha isso Deixa eu ver, olha isso, galera Nossa Ele tá se transformando, ó Siga o que ele tá se transformando, galera? Mil? Não Ele tá assim, ah, que vídeo idiota Tipo, praticamente ele não gostou do vídeo, galera Ele não gostou do vídeo e ele falou assim, ah, que vídeo sem graça, tem que dizer Mano, essa parte aqui é muito assustadora Ele foi dormir Nossa Cadê ele foi dormir? O que acontece? Não, não vai dar certo Se ele foi dormir depois de assistir o vídeo Isso não vai dar muito certo, não Não vai dar certo mesmo, olha isso Tá escutando uma coisa Ele levantou Você levantou, gente, de madrugada? Eu não, sai fora Depois que eu assisti Mickey Ai, gente, fechou Tem alguém lá na casa dele A musiquinha, a musiquinha Sangue, olha Uh, é o vídeo do Mickey A cara dele, a cara dele De sangue, galera A cara do Mickey de sangue Olha o pato dona Olha lá, o Mickey com sangue Nossa Ai, Dudinha Não, não, não Eu acho que é melhor de ligar Eu também acho Você ficou, galera Olha isso, vocês estão vendo isso Deu muito assustador Corajoso esse cara Ele é muito corajoso Eu já fiz isso Olha lá, tem alguém lá fora da casa dele Caraca, é o Mickey Galera, é o Mickey Ele está fora da casa dele Nossa, não Ele está bem risada ainda Dudinha, você faria o que? Você corria? Eu só correio Mano, segura aqui do dia É sério Ele pegou a lanterna Ele pegou a lanterna Eu deve ir embora Faz tempo já O que foi isso? Ai, Dudinha Isso tem que encontrar lá fora Ele é muito corajoso Olha isso, deixa eu ver Deixa eu ver Ele vai encontrar o que lá fora? Olha, eu estou encontrando Alguma coisa ali na frente Dudinha Estou encontrando alguma coisa Aqui nessa casa do banana Ele está procurando Se tem alguma coisa Encontrou alguma coisa Meu? Ai, galera É o seguinte Eu vou continuar assistindo você Ele precisou de uma nota, né? Tipo, no bilhete É o bilhete do Mickey Ferroga, é o bilhete do Mickey O Mickey está agora lá atrás dele Não Ai, o Mickey deixou Isso, o Mickey deixou essa nota para a gente Ô, Dudinha Ele apareceu Ele apareceu, viu? Tá, ele puxou a porta Ele pensou que nada aconteceu Mas ele não viu Que o Mickey já tinha entrado Na casa dele Ai, tem alguém Porque ele fechou a porta Agora ele ficou trancado Dentro da casa dele Junto com o Mickey Ele está no banheiro Mano Não, não está não Tem alguém desde o quarto Tem alguém desde o quarto, Dudinha Será que é o Mickey? Acho que ele entrou mesmo Sem a gente ver Não Não faz isso A musiquinha Essa musiquinha dá medo? É essa musiquinha antiga O que foi isso, galera? Escutiu alguma coisa fora Ai, calma, calma A musiquinha do Bob Donald Do Mickey O que foi? Ouviu um barulho ali É o mesmo É o mesmo vídeo Do Mickey com o sangue E a mesma música Trazerá Ô, olha isso O Mickey deu um tchau pra ele Corre, corre E ele caiu Ele ferrou Ele foi O que foi? Olha lá O Mickey está atrás dele O Mickey vai estar atrás dele Quer ver? Olha lá Isso do dinheiro Do dinheiro Desliga isso Não, não Não, não Não, não Olha lá Ele vai pegar O que ele vai fazer com a carinha? Não, não Não, não Ele vai pegar assim Mas não, não Não, não Ele não deveria ter assistido aquele vídeo No começo do vídeo Igual a gente E ainda ele falou que é idiota O vídeo Ele falou É, ele pensou que o vídeo Era sem graça Ele acabou não confiando Ele pegou uma arma Ele pegou uma arma O bom é que ele tem uma arma A gente não tem arma nenhuma Ai, falou galera Escuta alguma coisa O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O Mickey pegou ele? Eu não vi O que aconteceu? Ai, isso Qual? O Mickey Olha lá Ele vai pegar Não, o Mickey vai acabar pegando ele Ele está fechado Ele entrou Não Não Cadê ele? Dudinha, Dudinha Cadê ele? Cadê ele? Eu sou eu A idade do Mickey A idade do Mickey Você está estando Vocês querem entrar na minha casa? Não Será? Ó Vai ali, fera É melhor você ali Liga a luterna Liga a luterna Fala Dudinha Fecha aquela janela primeiro Pega aquela janela Galera A gente estava assistindo aqui O filme do Mickey Às três horas da manhã Calma aí Dudinha Calma aí Dudinha Calma aí Dudinha A gente estava assistindo O filme da trena da manhã E vocês viram o que aconteceu? O que foi? O que foi? O que foi Dudinha? Parece que o Mickey Passou por nós Passou correndo? Passou A gente tem que fechar Vem aqui Fecha a janela Fecha a janela Tudo Mano, fecha Sério Isso, fecha, fecha A gente tem que fechar Fecha, fecha Mano Mano Olha Sabe que fechou essa musiquinha É a mesma musiquinha Que estava tocando No vídeo Você viu Você viu Olha aí a voz Então tá legal Vamos lá A gente tem que lá A gente tem que lá Fechar a porta Ou vou tentar correr Tá bom A gente tem que lá Fechar a porta Ou sair correndo Aí pessoal É o seguinte Comida agora Hashtag Mickey Porque ele realmente Tá aqui nessa casa Mas o dia Tá com a lanterna aí O que foi que você tá vendo? Ai, tudo Aquilo, só a porta aberta A gente deixou fechada Não fechou? Fechou A gente fechou A porta tá fechada Se não me engano Tá com a lanterna aí Ai, mano Parar do dia Parar do dia Vai lá Vai lá correndo É sério Você vai Olha esse som Olha esse som A voz dele Do Pluto Também Do Pato Dono A divina A gente não deveria ter assistido Isso filme As pretas da manhã Aqui na casa do nada É o seguinte pessoal Eu quero que você comente agora Deixe o like E se inscreva no canal Porque a gente vai ter que sair correndo Dovinha Ó, a gente tem que sair correndo Daqui pra lá A gente corre muito rápido É sério Pra ele não conseguir pegar a gente Tá bom? Tá bom, vamos correr Tá bom, tá bom É isso galera Deixa o like Lembrando que no canal Tem vídeo todos os dias Às 12 horas da manhã E às 6 horas da tarde A gente vai ter que sair correndo Isso não tem nada não Bora do dia Quai Quai do dia Quai do dia É isso Quai do dia Quai do dia